E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a gente vai assistir as mensagens subliminares que tem dentro do GTA Mano, não só mensagens subliminares, mas coisas assim sem sentido engraçados, são os detalhes engraçados dentro do game Provavelmente você deve ter percebido um ou outro, mas não percebeu todos Bom, dessa vez o vídeo tá com legendas, é legenda do Youtube bem zoadinha, mas é melhor pra gente entender quem não manja nos inglês como eu Bom, tá frio aí, tá frio aqui, o boletãozinho aqui já tá como Bom, seguinte, checkmots na descrição pra quem joga GTA V no PC, Playstation 3, Xbox 360, precisa de grana, de level Vai na descrição, você pode parcelar um cartão, pode pagar um boleto, pacotes que vão caber no seu bolso E o vídeo também original está na descrição Bora dar o play, a gente tinha essa parada aqui, eu vi o iniciozinho, já dei muita risada mano, bora lá Vamos lá, detalhes divertidos, nossa tela branca aqui no meu rosto tá quase cegando Restaurante Nutsaki Restaurante Nutsaki Tem uma pingola mano, vamos ver o que que tem aqui Eu vou dar uns, ó Em caso de incêndio É... 1 911.2 Se você vir chamas, não toque nos Fogo está quente Tome o... Tome o marshmallow Marshmallow, como assim velho Eu preciso queimar o marshmallow, torne-se o marshmallow, acho que a tradução tá errada aí velho Vai Vamos ver, terceiro Tome o extintor Encontre uma saída de emergência mais próxima É... Quinto Evite... Evite para... Parar... Evite de parar... Evite de parar para ler as instruções Pelo que deu para entender aqui E... Funcionamento E pânico Run mais pânico Eu acho que é... Corra em pânico, né? Corra em pânico... Eu acho que é isso aí, né? Run é correr, né? Mas... Pânico Corra em pânico... Muito bem Esse cartaz aí tá informando legal, tá ligado? Tá informando muito bem Corra em pânico Então, bora Vamos ver... Tá vendo aí, ó? Quando estiver pegando fogo É basicamente isso Evite de ler as instruções Corre em pânico Corre, mano Vamos ver o restante Ai... Caceta Vem qual que é a próxima instrução? É... Venda Venda Estamos na merda Por isso fechamos Caraca, velho Vem... Vem... Na moral, mano Ó... Modelo de um helicóptero acedentado É... Vamos ver... Ó... Esse helicóptero... Esse helicóptero... Esse helicóptero... Pode falhar... Mas... Não nos importamos... Se está relacionado com o manual de ajuda Vem... 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 O que? Tá nem aí, velho 100% de carne Peraí... Peraí, velho 110% de carne 60% do tempo Cada vez Vamo ver o que tá escrito na faixa É... Apostle que você não me b... Não pode me bater Com uma moeda Ué... Apostle que você não pode me bater Com uma moeda Pra ganhar a grana Vamos ver isso aí É o guaxinido coisa lá Aí fruit, ó 9x, ó Deixa eu ver, peraí, peraí, peraí É... 3% mais fino É... 3% mais rápido 30 horas de... Enfileiramento Eu não entendi Sério, mano 3% mais rápido Ué Eu posso alongar, senão... Ai, meu Deus do céu, véi Eu posso alongar seu pênis Chame este... Eu vou ligar pra esse número, véi Tudo dentro do jogo, lógico Vamos ver isso aí É... A consola criada novamente Precisa de dinheiro para repará-lo Console, tá ligado? É o mesmo cara Nossa... Nossa... Vamos ver qual que é a próxima Esses cartazes aí são tudo troll, véi Vamos ver qual que é isso aí Por no website Precisa de atrizes Deve... Opa Deve estar... É... Preparado para trabalhar com homens velhos Cavalos Perseguos As outras mulheres Mas a variedade de quadruples Caraca, velho É... Deve ter um bom senso de equilíbrio Você está por um... É... Você está por um bom tempo Olha só aqui, véi É a garrafa, véi Meu amigo Nem uma noite personalizada É... O escritório do xerife De Império do Tobai Pelo Tobai É... Administrou 35 dias Sem narcóticos Bem feito, pessoal 35 dias sem narcóticos Sem bêbados Hum... Bem... Não é isso uma ideia Olha, véi O que está escrito ali Sinta-se... Sinta-se como uma canela, véi Como uma cachorra, né? Uma puta Bitch é... Bitch é um... É um... É um xingamento Que... Que... Os Estados Unidos Que tem vários sentidos, né? No Brasil Seria puta Cachorra Vadia Cadela Essas paradas aí Sinta-se como Ai meu Deus do céu Vamos ver o que está escrito aí Os vilões sérvios roubaram todo o meu dinheiro Ajudem Isso daí é um easter egg, galera Para quem não sabe Do GTA 4 Certo? Certo? Porque... Tanto o Nico Quanto o seu primo, né? O Roman Balik Eles são... Sérvios Então isso daí Para quem não sabe É um easter egg Inclusive tem até um vídeo meu De uma teoria Que o Nico Balik Pode estar morto Se você não viu esse vídeo Tá? Aí no canal Aí jogada Procura aí Nico Balik Está morto Você vai achar meu vídeo aí Tem que estar Com o que está escrito Na, tem embaixo Ó Tipo Aquele que Bem entendeu Tá já Mano Na moral, véi Deixa eu virar a tela Ai Sinta-se como uma cadela Foi 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 da hora também Bom, galera Esses foram os detalhes Engraçados Que Provavelmente Você Que Manjei em inglês Talvez tenha percebido Acho que as peroquinhas Todo mundo já viu, né? Tem várias Até Eu achei que Eu ia colocar mais Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Se vai Bye 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 E